Eu Fiz um Rancho Cultivando a tradição Ali nasceram duas prendas e um piazinho Pois eu criei com carinho Cultivando a tradição Graças a Deus hoje agradeço por tudo Os filhos são macanudo, bancharo pelo seu pai Graças a Deus hoje agradeço por tudo Os filhos são macanudo, bancharo pelo seu pai Tem um ditado que eu digo não é à toa Fruta que nasce boa, distante do pé não cai Tem um ditado que eu digo não é à toa Fruta que nasce boa, distante do pé não cai Lá na fazenda de madrugada é assim Os filhos juntam-se a mim pra tomar o chimarrão Lá na fazenda de madrugada é assim Os filhos juntam-se a mim pra tomar o chimarrão E de tardinha junta de mais companheiro Nós acendemos um palheiro no velho fogo de chão E de tardinha junta de mais companheiro Nós acendemos um palheiro no velho fogo de chão Lá na fazenda do auxílio tem compromisso E eu te garanto por isso hoje vivo muito bem Lá na fazenda do auxílio tem compromisso E eu te garanto por isso hoje vivo muito bem Vivo cantando e exaltando a minha cria E o pai que tem alegria exalta o filho que tem Vivo cantando e exaltando a minha cria E o pai que tem alegria exalta o filho que tem E aí E aí E aí